e pode ser que vai foi na caixa de livro azul que o povo pra ver para ver vermelha cada aldeia de espírito de arcade o cara como pode ter muitas ela me mandou o link na da foto E aí essa aqui ó mano eu nem sabia disso velho por que que nunca a minha ver vermelha acho que ninguém virou a minha virou piada a minha mentira e troca e quanto tempo de jogo tem seis meses sete meses que a gente tá jogando a caixinha dele virou vermelha já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta aqui você pode vem para o reidoscoens.com.br E aí